em casa. Olha só o mais novo single do cantor, compositor e ator paulista Paulo Miklos que acaba de ser lançado e faz parte do álbum inédito de baladas românticas do amor não vai sobrar ninguém. Um disco concebido durante o período de isolamento social imposto pela pandemia é o quarto álbum solo da carreira do artista e o segundo desde que saiu do grupo Titãs em dois mil e dezesseis o cantor, compositor e ator Paulo Miklos é nosso convidado é com ele que a gente conversa agora um prazer tê-lo aqui conosco Paulo seja bem-vindo bom dia. Bom dia Jefferson é um prazer tá falando com vocês um prazer enorme. Contamos aí ouvindo essa nova novo lançamento aí a primeira música que eu tô mostrando do meu novo disco. Exatamente. Uma delícia. E um disco que tem uma pegada romântica cê conseguiu inspiração durante a pandemia. Conta um pouco pra gente como é que foi esse novo filho que cê tá colocando agora pra gente, Paulo. Exatamente Jefferson, foi uma nesse período aí de sufoco, né? Que nós atravessamos de muita incerteza, notícias muito ruins e todo mundo trancafiado, né? É um período de de grande de de intensidade nas relações, né? Todo mundo preso em casa e e nesse período aí que eu tava com as crianças aqui em casa, é estudando remotamente cachorro, gato, galinha, todo mundo ao mesmo tempo, aquela coisa, né? É passando spray em todas as coisas, aquela época bem bem complicada ali que a gente tava atravessando. Começar a compor pra mim foi um respiro. Eu comecei a fazer essas canções e as canções começaram a aflorar muito leves, muito despreocupadas, né? E foi como se fosse um refúgio desse desse dessa claustrofobia aí que a gente tava vivendo. As canções vieram solares, vieram alegres, leves, né? E muito romantismo, tem 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 músicas românticas, eu falo também sobre amizade, sobre liberdade, são os temas desse disco novo, do amor não vai sobrar ninguém. Por mais que seja reflexo de toda essa situação que você descreveu agora, teve um quê de intencional querer tocar mais no lado romântico, meio que querendo dar leveza ao caos que a gente tava vivenciando antes, Paulo? Ah, não tenha dúvida, Jefferson, eu acho que foi a saída até pra saúde mental, né? Buscar compor, fazer coisas leves e falar sobre o meu relacionamento com minha esposa, essa coisa da realidade que eu vivo, transbordar nas canções, né? Então eu acho que quando a gente fala daquilo que a gente vive, que a gente entende, que nos cerca, a gente fala com muito mais propriedade. E foi o que eu fiz, né? Falei sobre sobre minha relação, como é, como as relações, como a gente gostaria que elas fossem, com muito respeito, com equilíbrio, né? Com muita paixão, com amor. Essa canção, por exemplo, que a gente tava ouvindo, né? É assim que eu sei, ela fala sobre os sinais que a gente tem que perceber na pessoa amada. E eu partir desse ponto, como o primeiro verso já fala, que ela salgou demais o prato, é porque está apaixonada. É uma coisa que se fala muito, né? Botou muito sal no tempero, é porque temperou com muito sal, é porque tá apaixonada, né? Então o que mais são? Quais são esses sinais que a pessoa amada tá apaixonada por você, que ela quer namorar? Todo casal tem seus códigos, seus sinais. E a brincadeira é justamente essa nessa canção e fala sobre, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama, que é aquele perrengue que o casal sempre discute, né? Puxa, de novo você jogou a toalha molhada na cama. Esse também pode ser um sinal. Então a graça e a brincadeira tá aí. Não é, não é raro as pessoas associarem a figura de Paulo Mículos à figura do roqueiro, não é? Até por conta da sua história com o Titãs, um dos maiores expoentes grupos aí do rock nacional. É um lado romântico que você tá afim de explorar a partir de agora? Com certeza, eu canto música romântica desde a primeiríssima música dos Titãs, né? Sonífera Ilha é uma música romântica, por exemplo, né? E de lá pra cá eu cantei vários sucessos românticos, como Pra Dizer Adeus, no Acu, na época do acústico, né? Um grande sucesso. Depois eu cantei É Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos, é uma das músicas mais executadas dos Titãs, né? Não é uma música exatamente romântica, mas fala sobre filosofia de vida e tal, né? Mas tem várias outras, porque eu sei que é amor, por exemplo, isso. Então eu sempre transitei com muita facilidade entre a música romântica, melódica, radiofônica e o grito do rock'n'roll. Eu sempre, sempre me atraiu muito poder fazer as duas coisas, ir de um lado, de um canto ao outro, assim. Então eu me sinto muito à vontade pra fazer esse disco agora, que eu fiz aqui cantando com meu violão, sentado na sala, enquanto a turma toda tava presa na pandemia. E agora esse disco vem à luz. Paulo, na construção do disco, como foi que foi o processo de essa música, eu quero que entre nesse momento, essa música vai pro meio, essa música vai pro final, como foi que você fez essas escolhas? A gente tá ouvindo um single, mas vem mais por aí. Exato, são 12 músicas, né? Todas feitas durante esse mesmo período, então elas tem uma... quando a gente compõe assim, as músicas têm um parentesco, né? Elas têm uma afinidade entre elas. Por isso a vontade de fazer um álbum cheio, né? De 12 faixas. Eu ainda penso muito no disco como uma bolacha do vinil. Qual música que abre o lado A? Qual música abre o lado B? Qual é a música que fecha o lado B? Qual é a música que encerra o disco? Essas coisas são conceitos importantes pra quem a vida inteira ouviu discos, né? De vinil e lançou discos de vinil também. Então, eu continuo pensando dessa forma, embora a gente hoje em dia a gente esteja nas plataformas digitais, né? Eu continuo pensando da mesma forma quando eu penso no conceito de um disco. E aí eu e meu produtor, o Rafael Ramos, fizemos essa ordem, né? E essa ordem também, ela acontece muito bem pensada. Que música nós vamos abrir? Qual é a música que vai fechar o disco? E então essas soluções, né? A gente vai encontrando de acordo com as músicas. E também que músicas lançar no disco, que músicas não vão entrar, vão ficar de fora. Então é muito importante pra um disco que foi feito no isolamento, quer dizer, eu não tinha meus parceiros, não tinha uns músicos, né? E também não testei com o público as músicas anteriormente, né? Então eu precisava mesmo de alguém pra bater uma bola e conversar e tal. E nesse caso o produtor, o Rafa, foi essencial. Vai ter turnê desse disco? Tem previsão de vir pro Salvador com o show do amor, não vai sobrar ninguém? Ah, não tem a dúvida. Nós queremos ir, com certeza, a gente começa agora por São Paulo, a primeira data que nós temos agora é dia 24 e 25 deste mês de junho, né? E aí para o mês que vem nós só queremos fazer as capitais e vamos chegar a Salvador com a maior alegria. Paulo Miklos, além de cantor, compositor, é ator também, apresentador de TV. O que mais a gente pode ver, Paulo Miklos, nos próximos meses? Fernando, a gente pode ver agora no dia 9, essa semana que vem vai estrear um dos filmes, dos vários filmes que ficaram represados aí durante a pandemia, né? Os filmes ficaram prontos, mas não conseguiam estrear, né? Não tinha salas de cinema, o povo não podia ir no cinema assistir. Então agora que pode, a gente vai fazer, vai lançar o primeiro filme, vai ser Jesus Kid, do Ali Muritiba, o diretor, e é uma comédia ácida, muito interessante, muito atual e vai ser lançado agora nesse fim de semana em Curitiba. Eu tô indo pra lá hoje, vamos fazer lá uma cabine de imprensa, vamos fazer bastante barulho aí pra entrada do Jesus Kid. Ele é feito em cima de um livro do Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista fabuloso, o mesmo que foi, que já virou cinema quando fez O Cheiro do Ralo, é, então é o, é um filme bem bacana, bem interessante e, que é, e muito atual, muito importante nesse momento. Depois disso, nós vamos ter a segunda temporada de manhãs de setembro, que é uma série muito gostosa, muito importante, que tá, que tá na Amazon, né? Então eu, 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 é, convido todos que gostariam de, de, de já conhecer essa primeira temporada, a primeira temporada já está na Amazon, você pode entrar no... É com o Lineker, né? No elenco? Exato, a Lineker, ela é a protagonista da história, né? E, e tem uma série de, de outras, eh, participações muito legais, tem a Linda Quebrada, tem uma galera, assim, né? É uma série que, inclusive, traz um tema bem interessante, que é a discussão de um filho reconhecendo a mãe como mulher trans, né? Algo bem complexo na nossa sociedade hoje. Exatamente, e ela discute essas coisas com muita, eh, com muita empatia, sabe? Com muita humanidade, é muito interessante, porque vai mudar a cabeça das pessoas, com muito carinho, com muito amor, assim, envolvido, isso é que é importante, então eu tô com muita alegria anunciando a segunda temporada, nessa segunda temporada nós temos, eh, participações especialíssimas, só pra dar um spoiler, sobre, já dar uma, já dar uma, já entregar um pouquinho do, do que vai acontecer na segunda temporada, se o Jorge participa, ele faz o pai da Lineker, nessa nova temporada, que é a segunda temporada de manhã, de setembro, vale a pena, corram pra assistir a primeira temporada, pra já ficar, eh, atualizado, pra quando sair a segunda, se já assistir. Como é que você descobriu esse lado ator, Paulo Miklos? Porque a gente, penso eu, me corrija se eu tiver errado, mas o Paulo Miklos, figura pública, artista, foi muito mais como músico, em seu início de carreira, não? Depois que você descobriu a dramaturgia, ou foi algo que caminhava junto com você, desde o seu início artístico? Olha, era algo que eu já tinha em mim, né, Jefferson, eu acho que é uma coisa que, quando me veio o primeiro convite, feito pelo cineasta Beto Brandt, de O Invasor, em 2001, né, que estreou, em 2001 estreou o filme O Invasor, então já foram 21 anos, hoje eu sou reconhecido tanto quanto, tanto ator como cantor, e eu vivo uma situação interessante, de 50% cá e 50% lá, um pé em cada coisa, eu adoro que seja assim, é uma correria a vida, mas é muito gostosa, eu acabei de filmar, de vir de Curitiba, fazendo um outro filme, chamado Estômago 2, É outra dica que eu posso dar pra galera, que ainda não assistiu ao filme chamado Estômago, está na Netflix, é um filme maravilhoso, do Marcos Jorge, é o diretor, com João Miguel, que é um baiano fabuloso, João Miguel, ator incrível, ele faz o protagonista, né, e agora nós fizemos a continuação desse primeiro filme, O Estômago 2, O Estômago 2, O Poderoso Chefe, é uma comédia, divertida, culinária, e com muito, enfim, com muita movimentação, muito bacana, assim, então eu comecei lá atrás, e nunca mais parei. E sempre a opção mais pelo filme, né, pelo cinema, ou o teatro é algo que te seduz também? O teatro eu fiz, fiz uma peça muito bacana, inclusive eu estive em Salvador com essa peça, rodei o país, as principais capitais, estive em Salvador, Chet Baker, Apenas Um Sopro, em que eu fazia o trompetista de jazz, famosíssimo, Chet Baker, e foi uma peça bem interessante, E uma experiência fabulosa estar no teatro, porque juntou as duas coisas, né, aquilo que eu tenho paixão, que é encontrar o público no palco, ao vivo, e atuar. E eu tava, até então eu só tinha feito cinema e novela, séries pra televisão, programas de TV, né, e aí subir num palco pra atuar, foi muito interessante, as pessoas inclusive me perguntavam, mas você vai tocar esse trompete, é um show musical? E eu dizia, não, eu vou tocar teatro. E foi o que aconteceu. Ah, que legal, olha, Paulo Miklos, cantor, compositor, ator, um prazer tê-lo aqui conosco, parabéns pelo seu novo momento, essa música é assim que eu sei que a gente tá com ela ao fundo, faixa do disco do amor, não vai sobrar ninguém, novo álbum já disponível nas plataformas digitais, e seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá certo? Espero que essa turnê não demore então pra chegar a Salvador também, e um bom dia, até uma próxima então, Paulo. Bom dia, Jefferson e Fernando, obrigado por me receber aí com a maior alegria, viu? Saudades de Salvador, querida. Valeu, um abraço ali, mais um pouquinho da música. É assim que eu sei, cansada do trabalho, morreu pra me encontrar em casa.